Bom dia, muito bem, TV Esportes desta segunda-feira no ar e como não poderia deixar de ser, abre falando aí do desastre climático que castiga o Rio Grande do Sul desde a semana passada e por isso a gente vai começar o programa falando com Marcos Malman, que é presidente do Lajadense Lajadense que é uma equipe de uma região muito, muito, muito atingida aí pelos temporais, pelas chuvas e pelas enchentes Marcos Malman, presidente do Lajadense, muito obrigado por nos atender aqui na TVE e eu queria que tu falasse primeiramente da situação atual de Lajado e região aí do Vale do Taquari nos dê um relato a respeito de como é que está a situação nesse momento Boa tarde, Marcelo, boa tarde aos telespectadores da TV Esportes Olha, é um estado de calamidade pública, jamais se vivenciou isso que a comunidade do Vale do Taquari está passando neste momento Até tive um relato sobre o nosso trabalho de Cruzeiro do Sul Tive um relato agora antes do meio-dia, o prefeito João anunciando que se perdeu mais de mil casas do município de Cruzeiro do Sul que foram levadas pela força da água E isso se repete em vários outros municípios do Vale do Taquari Com certeza, com certeza, a gente tem visto aí imagens e é uma situação preocupante, uma situação desastrosa Sobre o clube, sobre o Lajadense, como está a situação atual do clube, os atletas, funcionários Como foram afetados e como o clube também se mobilizou nesse momento, presidente? Na realidade é assim, no domingo retrasado a gente jogou contra São Gabriel Onde que a grande maioria dos atletas voltaram, regressaram aos seus lares E infelizmente, a partir da segunda-feira, chuvas torrenciais, né? E em seguida, essa cheia é muito grande Então, durante a semana, lá no clube, a gente teve no máximo dez atletas Dos quais quatro estavam adoentados E a grande maioria do tempo sem energia elétrica Tínhamos água, mas não energia elétrica Agora, hoje pela manhã, fiquei sabendo Que vários dos atletas que ainda não se apresentaram Pelas dificuldades de mobilização, de locomoção pelo trânsito Alguns também foram atingidos pelas cheias E que perderam, inclusive, seus lares E também, funcionários do clube também foram atingidos E também membros da direção Muito bem Bom, os atletas, eles são, a grande maioria moram em Lagiado Moram em cidades do entorno de Lagiado Fala um pouquinho dessa realidade Principalmente dos atletas, funcionários, enfim Mas a equipe, é uma equipe que está, nesse momento, morando A grande maioria em Lagiado, região, cidades próximas São atletas de outros estados Conta um pouquinho dessa realidade pra gente Nós temos atletas locais, aqui regionais, de Lagiado E município vizinho de Estrela Mas a grande maioria é de fora São da capital e da grande Porto Alegre E outros de outros estados E nós, dos 25 atletas Hoje temos no alojamento somente 10 atletas Então, está inviável E desses 10, 4 ainda estão enfermos 2 com dengue e 2 com gripes virais muito fortes Então, sem a mínima condição de reunir o grupo para fazer os treinamentos Esperamos que durante essa semana Ou, quem sabe, no máximo a próxima Possa se restabelecer os acessos Para que essa pessoa possa voltar Aqui para Lagiado Para que a gente possa botar esse grupo todo para treinar Pois é, as instalações físicas estão comprometidas, né, presidente? A situação aí, tu falasse de treinamento Isso é uma situação ainda que vai Ainda ser postergada por um período Existe alguma perspectiva Até mesmo da prefeitura Até mesmo de acesso às instalações físicas Como é que está essa situação, presidente? Não, o estádio do Lajadense Ele tem acesso tranquilo Ele não foi atingido Nós só estávamos com problema de falta de energia Que retornou agora no final de semana Mas o grande problema, desafio É chegar aqui a Lajado Nós temos pessoas de Arroio do Meio Que as duas pontas que nós tínhamos de acesso A água, infelizmente, as levou A 386 agora foi liberado para pedestres E acredito hoje para veículos leves Principalmente aqueles que estão trazendo medicamentos E materiais necessários Para poder atender as pessoas afetadas Mas os atletas, acredito, a grande porção alegre Infelizmente, vai demorar alguns dias mais Para que eles possam chegar lá já Então, para nós ter o nosso grupo completo Talvez só lá pelo final de semana Para recomeçar os treinamentos Muito bem E vocês estão usando as instalações físicas Aí também está o apoio de solidariedade Também a região Está acontecendo também essa situação Na realidade, houve uma solicitação Do Ministério Público Para poder usar a estrutura Até o momento, nós temos Pessoas mais ligadas ao clube Alojadas lá Mas, ainda, demais membros da população não Mesmo porque a gente está com Entre atletas e membros da comissão técnica Em torno de 20 pessoas lá já alojadas Sim, tem as questões de limitações físicas também Do local também Isso também é algo que também causa Também há um pouco de problema Presidente, rapidamente A Federação Gaúcha tem uma reunião Aí para A respeito de uma situação De como se encaminhará aí O restante do campeonato Como é que está aí? Já houve um contato junto à Federação? Como é que foi Da Gaúcha Futebol? Sim, nós tivemos Uma reunião na semana passada Onde que Quem conduziu a reunião Foi o presidente da Federação E participou todos os presidentes Da Série A2 E se criou três datas Para, de repente, reiniciar A primeira no dia 12 11 ou 12 Próximo final de semana A segunda opção seria No dia 15 Ou a última opção No dia 18 Mas, como não estava muito claro Se teria a possibilidade de locomoção Ficou definido que Durante essa semana A Federação, talvez quarta ou quinta-feira Vai fazer mais uma reunião Com os presidentes Das demais equipes Para tentar ver Como é que está A condição de locomoção E também dos estádios Da segurança Preservando a segurança Dos atletas E das comissões técnicas Que deverão estar Se locomovendo Para ir Participar das competições Nas comunidades mais distantes Exato Presidente do Lajadense Marcos Malman Desejo toda sorte Para o Vale Itacoari Para toda a região A gente deseja Boas vibrações E que a gente Possa se reconstruir Com toda a brevedade Possível Muito obrigado Mais uma vez Por nos atender E falar um pouco Da situação atual Da região Nós que agradecemos A oportunidade E pedimos A Deus luz E sabedoria Para que a gente Possa estar juntamente Reerguendo o Vale Itacoari Exatamente Muito obrigado Um grande abraço Bom Uma das raras competições Esportivas realizadas Aqui no estado Durante a tragédia climática O Challenger De Porto Alegre Terminou no domingo Com a vitória Do turco Ergi Kirkin Do Saibro Da Associação Leopoldina Juvenil Na final O tenista europeu Superou o experiente brasileiro Daniel Dutra da Silva Que aos 35 anos E 9 meses Se tornou o jogador Mais velho A atingir pela primeira vez A final de um torneio Do Challenger Tour Duelo decisivo Disputado na quadra coberta Número 1 Da Leopoldina Juvenil Foi dominado Por Ergi Kirkin Que era o cabeça De série número 8 Com uma exibição sólida Desde o início O turco Venceu a partida Por 2x7 a 0 Parciais de 6x13 Em 1 hora e 43 minutos Daniel Dutra Apesar da derrota Na final Comemorou o seu desempenho Em torneio gaúcho Foi uma grande semana Consegui aproveitar bem A outra oportunidade Que tive E foi isso Aproveitei cada jogo Acho que lutei até o final Todos os jogos Hoje não foi diferente Ele jogou muito bem E hoje as bolas Saíram um pouquinho Na hora que precisava Progar um pouco melhor Errei um pouquinho mais também Mas faz parte Mais saldo positivo Primeira final Muito contente com a semana E com certeza Vai dar um up Para as próximas semanas Oficialmente chamado De Brasil Tênis Open Os jogos do Challenger De Porto Alegre Deveriam ter acontecido Nas quadras externas Do Leopoldina Juvenil No entanto Por conta das fortes chuvas Que assolaram O Rio Grande do Sul Na semana passada Foram transferidos Para os pisos indoor Do tradicional clube Da Cartão Em preparação Para os Jogos de Paris 2024 A espadista Nathalie Bonhausen Conquistou no domingo Um bom resultado No Grand Prix de Cali Na Colômbia A brasileira subiu ao pódio Para receber a medalha de bronze Depois de vencer Quatro jogos E cair na semifinal Para a italiana Giulia Risi Nathalie falou sobre a medalha E mandou um recado Para os gaúchos Olá Diretamente aqui de Cali Com a medalha de bronze No meu pescoço Na prova de Grand Prix Muito importante E realmente queria agradecer muito Primeiramente a minha federação A Confederação Brasileira de Esgrima O meu clube Pinheiros O Comitê Olímpico também E todos os torcedores Que estão apoiando Essa minha viagem Até os Jogos Olímpicos De Paris em 2024 Foi um resultado Muito importante Estamos trabalhando muito Junto com a minha equipe E Paris está trabalhando Super duro Para tentar o melhor Resultados Mas essas últimas Agora duas provas Que vão faltar Antes dos Jogos E sobretudo Quero deixar um recado De apoio De solidariedade Para o Rio Grande do Sul Para esse incêndio Que está ouvindo agora Nesse momento no Brasil Tudo o meu apoio Para esse momento difícil Espero que essa medalha Possa trazer um pouco De felicidade E um sorriso no Brasil Obrigada No meio de tanto sofrimento E destruição Causadas pela tragédia climática Que se abateu Sobre o Rio Grande do Sul Uma coisa boa Enorme corrente De solidariedade Pois é Quem entrou em campo Nos últimos dias No mundo do esporte Muitas atletas E clubes Estão fazendo Sua parte Hoje A gente vai destacar Ações promovidas Pela dupla Grenal Durante o final de semana No Internacional Vários jogadores Foram às ruas Ajudar os necessitados A Lário Esteve na Ristinga Na zona sul da capital Mercado Luca Burré E Bustos Levaram e entregaram Cestas básicas E itens de primeira necessidade No ginásio Gigantinho Mais tarde Por conta da subida das águas O local Foi encerrado Como ponto de distribuição No Grêmio Foram criados Pontos de coleta No histórico Estádio Olímpico E em outros três locais Entre eles O CT feminino Em canoas Por falar nas gorias Tricolores Elas não ficaram De fora da onda Solidária Contribuindo Inclusive Na preparação De lanches E as ações De solidariedade Se espalham Por todos os clubes E entidades esportivas Do estado Uma delas No Centenário Clube Grêmio Náutico União Em Porto Alegre Que abriga mais de 300 pessoas Bom A gente aqui No ginásio da Muniz A gente recebe No ginásio principal A gente recebe doações E a gente utiliza aqui Como uma grande dispensa A gente faz a friagem Aqui no meio E separa roupas Alimentos E aí vai colocando Nos determinados lugares E tem um pessoal Da prefeitura Que diz para onde são As doações E a gente junta Precisamos de 30 colchões 30 roupas de cama A gente junta aqui Os materiais de higiene Limpeza Alimentos E aí o pessoal Vende caminhão Busca A gente dispensa E eles Eles dão destino Para as doações Que estão chegando aqui Então de tudo Que já chegou No sábado E nesse domingo Algumas coisas Já foram destinadas Para as pessoas Que precisam Muita coisa Já foi destinada Tem coisas Que ficaram aqui Para o pessoal Que a União Está acolhendo Também São acho que Umas 300 pessoas Então a gente Já conseguiu Dar conta De atender As pessoas Que estão aqui E estamos doando Todo o excedente Das doações Que estão chegando Para esses pontos Que estão necessitados Vamos ficando por aqui O TVA Esportes Volta amanhã Meio dia E lembrando aí A gente vai ter Ao longo da nossa programação Também Uma cobertura A respeito aí Dessa situação Dessa calamidade Cuide-se Tchau 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 Tchau